Salve, salve, galerinha Brasil Kickers! Meu nome é Lucas Queiroz e aquele ali é o Dante Ferrari. Hoje a gente vai fazer o desafio do travessão em três níveis. O primeiro nível é aqui desse cone aqui, um pouquinho atrás da marca do pênalti, que a marca do pênalti está meio detonada ali. Cada um tem três chances ali na marca do pênalti. Depois a gente vem até a meia lua da grande área, mais três chutes aqui da meia lua da grande área e o terceiro é da intermediária, vai ser daqui, mais três chutes, mais três chutes da intermediária. Vamos ver quem ganha esse desafio aí? E quem perder vai pagar um castiguinho violento, hein? Vamos ver, acompanha até o final. É a minha vez, é nóis, moleque! Bateu lá atrás e no travessão. Ó, duas! Eu espero que o Ronaldinho esteja vendo esse vídeo, hein? Ha, Ronaldinho foi montagem, pô! Ai, caralho! Fui de primeira! Foi não, hein? Fez barulho? Volta a câmera aí. Vamos passar o replay e depois a gente fala se foi ou não. Agora mais de trás. Olha aí, cara. Hoje tem um cortador de grama aqui. Então não se liga no barulho não, que tá um barulhão. Fala, bolerado. A primeira vez vocês vão ver o Lucas Queiroz perdendo aqui nesse canal, hein? Você é louco, eu não perco em casa não, parceiro. Ai, caralho! Ai, caralho! É isso aí, boleragem. Estágio 3 agora. A gente começou lá da marca do pênalti, um pouquinho pra trás da marca do pênalti. Da meia lua. E agora da intermediária. Ninguém me ganha aqui na minha casa, não, mano. Caralho! Caralho! É forte demais, pô! Caralho! 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 Tá bom, tamo com uma bola já de vantagem do outro, mais uma bola agora nesse. É, ficou difícil, mas de virada é mais gostoso, hein. Ai, até o solzinho apareceu pra iluminar a sua bola. É a cara da derrota. No meu canal mando eu, porra. Aqui é mutante, porra. Vai ter volta, hein. Eu vou dar uma moral pra ele e vou deixar ele escolher. Qual que é o castigo que você quer pagar? Hoje eu vou levar umas boladas nas costas, hein. Bora pagar esse castiguinho aí. Dade. Valeu o desafio. É nóis. Mas não deu pra você não. Se fosse no freestyle eu tava fudido. Tô ferrado, rapaziada. Avisa que eu até vou chutar, velho. Você vai avisar? Ah, moleque, três bolinhas. Só porque ele disse que ia ganhar de virada. Pera que tá meio longe esse chute aí, mas vamos tentar dar umas boladinhas no dano. Pô, sua bola tá cheia, velho. Sua bola tá osso, né? Tá durona. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ei, ai, ai. Ah. E aí Nice Woohoo